Olá gente, boa noite, tudo bem? Aqui nós estamos aqui no Bar da Perereca, né? Ouvindo uma musiquinha tranquila, filmando o nosso amigo aqui que está na churrasqueira, né? Ele está aqui, ó, todo, todo, ó, legal, gente. Tem tanta coisa boa aqui pra nós, ó. Hum, delícia, hein? O importante aqui, gente, no Bar da Perereca, que temos uma cervejinha, nós temos bebidas em gerais, temos aqui também, ó, várias misturas aqui pra colocar no salgado, viu, gente? Ó, que delícia, ó. Muito bom, ó. Olha que delícia. Cor grande, delícia, ó, o assado ali, sentadinho, tranquilo. Tudo numa boa. A galera do Bem aqui bebendo, com os lanches, sacando as ideias. Uma ali na Operando Som, quem está Operando Som, é a Yara Monique. Yara Monique, muito gente boa, muito legal ela. Olha aqui, avião de mulher, gente do céu. Pra vocês que são solteiros, ó, parabéns. Ó, de viga de vocês. Agora, pra mim, não dá, porque eu sou casado com minha Manamu. Ó, que legal, o bar bem estocadinho, né? Legal, gente, gostoso. Aquela ali é a dona do bar. Ela aí é gostosa da... Naja, chama o nome dela. Vai fumar um cigarro, o EIT. Gente, legal, vocês sabem o que significa o EIT? Em brasileiro? Significa o EIT, muito bom, né? Legal, gente. Tá bom demais essa filmagem. Então, pra vocês assistirem. Pra quem gostou, manda um abraço. Muito legal, muito especial. E pra quem não gostou, deixe suas... suas reclamações aí, que eu vou tentar melhorar, viu? Pra todos vocês. Um grande abraço. Tchau, fui!